Abertura Se resolveu A morte não A nossa vida A nossa sessão Quer me negar Cada semente de fúria e de dor E nascerão Pra cada um Desençadores Milhões de nós Milhões de nós São de nascer Pra cada um Desençadores Milhões de nós Vão se brigar Sem esquecer o pé do ar Hoje saímos de casa Não sabemos se voltaremos Viola e se atua e crua Provavelmente a partida Palmeiras para citar Estão sobre o poder Sociedade é o hipocrite Porque aqui nós vamos parar Uma vez que Deus Segura o perná Segura o perná Segura o perná Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Te manda pra mim